O governo surpreendeu essa semana. Ele não quer mais extinguir o JCP, mas elevar as alíquotas do imposto para os acionistas e limitar a distribuição do JCP sobre o lucro das empresas. Bom dia, Hugo. Qual a sua avaliação sobre essa nova estratégia? Você acha que ela passa no Congresso? Bom dia, Cleber. Na verdade, antes de fazer essa avaliação, acho que a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a forma que isso foi feito. O governo, essa semana, conseguiu instalar a comissão mista para tratar da medida provisória 1185, que pretende tributar as subvenções. E dentro dessa proposta, ele está incluindo a possibilidade de fazer essa alteração no JCP sobre o capital próprio. A gente tem dois temas muito polêmicos, com um calendário bem apertado. A tributação de subvenções precisa andar em uma velocidade incomum dentro do Congresso, pensando que em 15 dias a gente já vai chegar para o final do ano. E a JCP não está madura para a deliberação. O debate tem que ser feito de uma forma mais estruturante. A Brasca defende que a gente faça uma reforma da renda estruturante, como foi feita a reforma do consumo. Então, a gente poderia, aí sim, tratar o tema de uma forma mais completa e que vá trazer crescimento econômico. Quer dizer, na verdade, essa é a visão que a Brasca tem sobre o tema do JCP. E agora, você acha que essa proposta que está sendo feita, ela vai ser referendada pelo Congresso? Ou o Congresso também não vai? Acha que não é maduro o suficiente para votar? Veja, os dois temas não estão maduros. A instalação da Comissão Mista da Medida Provisória foi essa semana e eles já pretendem apresentar um relatório e votar na semana que vem. Então, a gente acredita que esse debate precisa ser feito com mais cuidado e com mais prazo para discussão. No caso do JCP, a gente tem um cenário muito complexo do ponto de vista do financiamento das empresas. A gente vai propiciar com que grandes e pequenas empresas concorram pelo mesmo crédito. A simples mudança do JCP pode impactar tanto para o endividamento das empresas e também das grandes empresas, o aumento do endividamento e também pela escassez do crédito para as pequenas. Ou seja, as pequenas que vão ter menos capacidade de se financiar vão precisar pegar crédito no mercado com juros mais caros. E é isso que a gente quer evitar. Exatamente. Hugo, essa semana você esteve na reunião das frentes parlamentares do livre-comércio, do livre-mercado e do empreendedorismo. Como é que foi a conversa com os parlamentares? Nós tivemos a explanação de parlamentares super experientes em tributação em finanças públicas. E aí eu destaco o deputado Raul e o deputado Mauro Benevides Filho, que trataram das suas visões em relação à medida provisória de subvenções. E acho que o que ficou claro na fala deles é uma preocupação com esse intuito de o governo querer tributar o passado. Eles não veem a possibilidade de uma tributação retroativa no caso da medida provisória de subvenções. As empresas não têm caixa e essa visão, esse interesse seria vedado pela Constituição quando protege o ato jurídico perfeito. Então, na avaliação deles, seria só um aumento do contencioso tributário federal. O Hugo, tem outro assunto que você gostaria de destacar que ocorreu nessa semana que está terminando agora? Na verdade, o assunto mais quente da semana foi a própria instalação da medida provisória. A Abrasca está levando para os parlamentares a sua visão com três pontos que são os mais relevantes na hora de fazer o relatório. A gente ter uma definição clara do que é investimento, do que seria a subvenção para investimento, garantir a segurança jurídica para os contratos firmados e garantir que a aplicação da norma seja daqui para frente. Então, a gente tem trabalhado nessa linha e estamos esperando para ver o que vamos encontrar na próxima semana, onde já se pretende ter uma apresentação de relatório. E os vetos do Carta, como é que está a situação? Existe uma previsão de deliberação que a gente está acompanhando. No caso dos vetos, a gente acredita que devem entrar só na semana do dia 11 a 15 de dezembro. Grande parte dos líderes partidários, tanto do Congresso e grande parte do Executivo, está na COP agora acompanhando a agenda climática. Então, na nossa visão, a próxima semana vai ser esvaziada em relação a pautas de grande impacto. E, por isso, essas discussões devem ficar para a semana seguinte. Beleza. Bem, na agenda da Brasca desta semana, dois pontos de atenção. A reunião do Conselho Diretor da Entidade, que é marcada para o próximo dia 5, terça-feira, e a reunião da Comissão de Inovação Corporativa, SINC, que vai discutir governança e inteligência artificial e responsabilidade com o Anselho de Administração. O evento ocorre no próximo dia 7, na quinta-feira. Bem, Hugo, vamos ficando por aqui. Bom final de semana e até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado, Kleber. Até a próxima. Um abraço. Tchau, hein? Tchau, tchau.